Os Jogos Olímpicos acabaram e deixaram aquele vazio, né? Por isso, o migalho escultural de hoje vai tentar preencher um pouco desse espaço contando a história de duas mulheres francesas que foram homenageadas na abertura de cerimônia e viraram esculturas nas margens do Rio Sena. São elas a juíze Simone Bellou e a advogada Gisele Halim. Simone Bellou foi uma sobrevivente de campo de concentração e tornou-se uma figura icônica na política francesa. Em 1974, como ministra da Saúde, foi fundamental para a despenalização do aborto na França, defendendo a Lei Bellou, que descriminalizou o ato. Além disso, Simone foi a primeira mulher a presidir o Parlamento Europeu. Deixou um legado na luta pelos direitos humanos. Ela faleceu em 2017, aos 89 anos. Já Gisele Halim foi uma advogada e ativista, que também deixou sua marca. Ela lutou pelo direito das mulheres e contra a opressão colonial. Em 1971, fundou um grupo feminista para proteger as mulheres que haviam assinado o manifesto no qual admitiam ter realizado um aborto. O grupo se transformou em uma organização reformista e realizou uma campanha de grande influência para conseguir aprovação da lei, que permitiu o aborto. a qual foi finalizada por Simone Bellou. Gisele também se envolveu na política, aderindo ao Partido Socialista e apoiando a descriminalização da homossexualidade. Ela morreu em 2020, aos 93 anos. E aí, gostou de saber dessas histórias? Comenta aqui o que achou. Até a próxima!